Os homens que usam brincos são drogados, é isto? Drogados. É drogados ou drogantes? O que se diz? Eu digo drogados. Nunca mijes numa ficha de eletricidade. Mijantes para feridas tuas ou de pessoas de quem gostes. É anti-cético, foi um urologista que me disse. Está? Está. Nunca durmas todo nu. A casa pode arder e depois ficas cá fora. Pelado. Enquanto os bombeiros apagam o fogo.